Música Pessoal, só a segunda-feira que eu tô de folga, hein? Amanhã eu volto no batente. Por enquanto, meu programa favorito aqui, o Chaves. Tamo junto, um abraço a todo mundo aí. Música E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante pra gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal. Música Música